você quer organizar e decorar a sua cozinha sem gastar muito? neste vídeo nós vamos mostrar 15 ideias para te inspirar a manter a sua cozinha mais bonita e mais organizada fica com a gente confira mas antes me conta de que cidade você nos assiste e há quanto tempo já é inscrito aqui no canal quero muito saber se está gostando das nossas dicas oi gente linda a nossa primeira dica é pendurar você pode usar aquelas velhas tábuas de carne de madeira e até cabides para ir pendurando talheres xícaras papel toalha para liberar espaço e manter mais organizada a sua bancada e aí fazer um cantinho do café também pode ser uma idéia simples e barata para organizar a sua cozinha e a gente tem vídeo de passo a passo eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo a próxima dica é utilizar caixotes ou caixas de madeira você pode manter sobre a bancada ou mesmo dentro dos armários e aí e aí o e aí o é o e aí e aí e aí e aí agora se você guarda as suas coisas em gavetas e elas são bem resistentes essa ideia é muito boa para manter as louças separadas e por último olha que prateleira linda para manter os vasinhos de tempero sempre ao alcance da mão nós esperamos que você tenha gostado que curta e compartilhe com seus amigos e veja também os vídeos de passo a passo dos projetos que a gente já fez eu vou deixar o link no card e na descrição deste vídeo obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo